Política e Agronegócio Um deputado ligado ao MST vai assumir a CONAB. O nome de Edgar Preto, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, foi confirmado para presidir a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, que agora está no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O nome foi confirmado pelo titular da pasta, Paulo Teixeira, em coletiva de imprensa, realizada em Brasília, na sexta-feira, dia 6 de janeiro, de acordo com o site Notícias Agrícolas. A nomeação de Preto ainda depende da aprovação do Conselho de Administração Estatal, segundo o Estadão. Edgar Preto, do PT do Rio Grande do Sul, foi deputado estadual por três vezes. Tentou, na última eleição, o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Valor Econômico informa que ele é parceiro do MST, Movimento do Sem Terra. Inclusive, já apresentou projetos e ações favoráveis ao movimento. Adão Preto, pai de Edgar Preto, falecido no ano 2009, foi um dos fundadores. Outras mudanças foram anunciadas na sexta-feira, dia 6. O novo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, será Wilson Vaz de Araújo, servidor de carreira da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, conforme informou a pasta. O nome de Araújo, que atuou como diretor de Política de Financiamento ao setor agropecuário no governo anterior, foi encaminhado para publicação no Diário Oficial da União, segundo o Ministério. Carlos Ernesto Augustin, produtor rural, empresário do setor de sementes em Mato Grosso, será assessor especial de assuntos estratégicos do Ministério. Augustin atuou como conselheiro de Lula para assuntos do agronegócio durante a campanha, juntamente com o atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o ex-ministro, Neri Geller. O chefe de gabinete do Ministério da Agricultura será Wilson Gamboge Taques, que atuou com o ministro Carlos Fávaro no Senado. O secretário executivo do Ministério da Agricultura será Irajá Lacerda, advogado e ex-chefe de gabinete do ministro no Senado. Roberto Perosa, CEO da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, será secretário de Comércio e Relações Internacionais. Carlos Goulart, servidor do Ministério da Agricultura, fiscal federal agropecuário, foi escolhido como secretário de Defesa Agropecuária. A direção da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação, Cooperativismo e Bioeconomia ficou com Renata Bueno Miranda, servidora da Embrapa, conforme informou a Money Times. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem, para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Agora eu quero fazer um convite especial a você. Seja parceiro do Paracatu Rural. Tem três maneiras. A primeira, você segue as nossas redes sociais. Basta você pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, em podcast, áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. Também temos o nosso site, ParacatuRural.com. Se você puder, acompanhe-nos em todas elas, porque assim você vai estar somando mais com quem já está seguindo, quem está acompanhando. Segundo, aí você curte, comente, salva as publicações, compartilha aí com seus amigos, marque os seus amigos nas publicações, comente os vídeos, os posts, os áudios. E em terceiro, se você puder, seja apoiador financeiro do Paracatu Rural com qualquer valor via Pix, ou ainda um patrocinador, anunciando a sua empresa, o seu negócio, no nosso site, nas nossas redes sociais, ou no programa de rádio, caso você esteja próximo a Paracatu. Nós precisamos de você para nos ajudar a trazer aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos um grande abraço a todos que nos acompanham, nessas mídias online, e também pela TV Milagro e Rádio Boa Vista FM, e em breve nós teremos novidade. Seu Paracatu Rural fica por aqui, muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento, creia nisso. Até o próximo encontro, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Paula, te amo, viu? Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural